Estou aqui com a diretora adjunta da Escola de Contas aqui do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Aline Marques, que vai falar melhor um pouco para a gente, Aline, sobre essa iniciativa que a Escola de Contas está tendo de fazer o Dia das Mães agora, próximo dia 10 de maio, não é isso? Isso, Tiago. Na verdade, a escola tem um caráter pedagógico, então, junto com o Tribunal, e a gente também teve uma parceria com a Ástica, nós não podemos deixar passar o Dia das Mães. Então, vamos fazer, juntar e fazer uma homenagem, vai ser uma manhã, com homenagens e palestras educativas, e vamos oferecer isso para as nossas mães servidoras. Vai ser muito bom, porque o evento vai contar com presença de profissionais, como a doutora Suzana, que é psiquiatra, a Micheline, que é psicóloga. Eu queria que você falasse. Isso. A doutora Suzana, inclusive, é médica da casa, e a doutora Micheline aceitou o nosso convite para vir participar do evento do Dia das Mães, e elas irão abordar um tema atual, que é a sobrecarga das mães, até onde a gente aguenta, até onde é função das mães, e onde é o limite que cada uma tem, saber respeitar. No caso, a doutora Suzana é um complemento da palestra da doutora Micheline, que é a psicóloga e a psiquiatra, são a junção das duas profissionais, e eu acho que vai ser uma manhã educativa e bem proveitosa para as nossas mães. Importantíssimo agora, né? E está bem próximo, dia 12 de maio é o Dia das Mães, dia 10, para não esquecer, é que vai ser o evento, sexta-feira, não é isso? Isso. Dia 10, a partir das 9 da manhã, começa o nosso evento, a nossa manhã. Teremos também a participação especial das crianças, do Coral do IEP. Vai ser uma homenagem linda e contamos com a presença de todas.